fala salve salve todo mundo tô aqui na rua pra gravar mais um vídeo deixa o like se inscreva no canal tá vendo esse esse negócio vermelho não deixar o like branco não deixar azul se eu que eu vou fazer aqueles negócios que todos os tubers e naldinho e emily vick todos todos que eu já assisti todos mais menos e o bairro e também tem um novo que youtuber que eu já conheci é joão ismael já faz tempo mas ele é um youtuber sempre quis conhecer esse youtuber e vocês também você vocês também tá todos aqui ó pra combinar com vocês então tiktoks 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 a gente tá girando aqui do nada tiktoks O sol está tão lindo assim, o sol está tão lindo assim, o sol está muito quente. Segurei para não cair, segurei para não cair. Agora, a parte mais lenta. Olha a baita. Olha que bonita. Eu só criei o sol. Eu já estou batendo milhões de inscritões. E eu vou ganhar. Plátea. Plátea não. Placa. Então se inscreve no canal, deixe seus sininhos. Tempo. Tempo.